Depois você vai ver na filmagem o que o peixe fez ali, a explosão que ele deu na que veio em cima da risca, deu para ver ele, não chegou a ver não né, você não viu não né, não, mas você vai ver. Olha lá Lia, Lia, eu vou encostar e você vai arremessar, peraí, explosão rapaz, é gravado né. Mostro, nossa Deus do céu, tem um grandão atrás Lia, tem um azulzão atrás, tem, tem, joga, joga, nossa Deus do céu, peguei um monstro ali, tem outro maior atrás, vai para jogar. Olha aqui, olha o tamanho do tucunané, olha aqui, rapaz do céu, falei para você filha, olha aqui. Caramba, rapaz, peraí filho, vou tirar o barco daqui. Vai jogando, vai jogando, isso. Veio outro grandão atrás. Falei para você que estava aqui, vai rolando. Vai, vai rolando. Deixa quieto, vai, vamos tirar esse aqui, vamos soltar esse aqui. Vem cá, pega o alicate aqui para o pai. Tá ajudando. Aqui dentro da caixa. Calma, Fê. Olha, lindo aí, Fê. Um alicate, os dois alicates, o laranja e o outro. É bonitão, hein. O machão estava embaixo, o machão não pegamos não. Isso é fêmea? Fêmea. Fêmea. Como sabe se é fêmea? Pelo, ó. Pelo cocuruto que eles têm. E aí, pessoal, ó. Coisa linda, hein. Hein, Fê. Estrela do barco aí. Tucunaré no frio. Aí, ó. É, beleza, hein. Vou ligar aqui. Tá, Fê. Segura ele aí. Segura esse bicho aí. Pega assim, assim, ó. Segura assim, ó. Vai. Sim, filho. Calma, aqui. Oi. Pera aí. Na parte da barriga? Oi. Vamos segurar aqui. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Segura assim. Segura aí, segura aí. Isso, ó. Agora eu vou tirar foto, assim, ó. Tirar foto. Segura assim, isso. Mais em pézinho, assim. Isso. Pra ficar bem bonito. Mais uma. Com essa barriguinha dele aqui, ó. Aí, ó. Aqui ela errepia, ó. Tá vendo? Errepia, ó. Errepia, ó. Errepia, ó. Errepia, ó. Errepia, ó. Lindo, Errepia. Parabéns. Mais uma. Isso. Agora, solta ele, né? Manda ele pra vida. Pera aí. Isso. Segura, segura o alicate com a mão. Segura a cordinha do alicate. Prende no seu braço a cordinha pra não perder o alicate. Eu prendo aqui pra você. Pera aí. Assim, ó. A cordinha você prende aqui. Aqui, ó. Pra não perder o alicate. Aí, pronto. anyways, agora põe na água. Pera aí. Pera aí que eu vou filmar. Filmar essa altura dele? É. Pode soltar. Abre o alicate, deixa ele embora. Vai. Vaiêêê. Ai, linda! Linda e? Parabéns, hein fiá? Quer ver? Ai, é bom ficar com uma gastadora! Gostou? Parabéns, hein? Isso aí. É. Soltou ele aqui? Deixa o alicate aí Dá um tchau pro pessoal aí Valeu pessoal, pegando na chuva mais Um abraço